Mano olha que absurdo que esse macaco anda fazendo vai te deixar de queixo caído. Por que se você não conhece esse olimbanismo macaco que tem uma página no Instagram onde lá ele por um humano as inteligência do macaco? E se você acha que o macaco e um animal bobo e aí que você se engana? Por que esse macaco Marley andando de skate pelas as ruas de sua cidade? E além de andar de skate ele também faz outras coisas como tocar flauta, comer sorvete, desenhar. Se você não se inscrever vai virar um macaco.